Este, o Aquilo Ora bem, televisão ou rádio? Televisão Porquê? É assim, não, o que eu gostava de acabar, quero começar na rádio Mas eu gostava de atingir a televisão Muito bem, muito bem, muito bem Sair à noite com amigos ou um jantar romântico? Um jantar romântico Ah, bem sabia Eu estava a esperar que ela dissesse sair à noite com amigos Mesmo para dizer, que mentirosa Não vou mentir Muito bem, jantar romântico Eu por acaso prefiro sair à noite com amigos Ou jantar romântico alguém Vamos à próxima Namorar com uma figura pública e defender da mesma Ou ser independente a vida toda? Independente a vida toda Agora? A vida toda Ah é? Ok Ter uma marca de make-up ou uma marca de roupa? Marca de roupa Porquê? Ah, porque eu adoro roupa e eu sou uma naba a maquilhar-me Neste momento estás maquilhada? Sim Mas só tenho base, corretivo e rimão Ok, ok Duas semanas a mudar as fraldas ao Isaac Para quem não sabe, o Isaac é o teu sobrinho Ou uma semana a conduzir o carro, não é? Com mudanças manuais Mudar fraldas ao Isaac não custa nada Não custa nada? Não O teu carro é automático? É automático Realmente duas semanas é tranquilo, não é? Até eu mudava as fraldas ao Isaac durante essas luzes Claro Jéssica Antunes, mete-me a mudar fraldas ao Isaac durante o mês Se for necessário O mês Vamos à próxima Ficar um ano sem telefone ou twittar sempre que fosse à casa de banho E dizer que faz fazer o número 1 ou o número 2 Ah, twittar? Não posso ficar sem telemóvel tanto tempo? Portanto, sempre que fosse à casa de banho Tinha de dizer Tinhas de dizer Claro Eu também escolhi esta opção Fogo, também é móvel Tranquilo Um ano sem telemóvel Um ano sem telemóvel Ah, não dava, não dava Não dava, não dava, não dava Pois comigo também não Eu escolhi esta opção Ora bem, vamos à próxima Jogadores da bola ou jogadores de futsal? Tenho de ser sincera Tenho de ser sincera Tenho de ser sincera Ai, não O que é que escolhes? Não escolho nada Não, não, não Tenho de escolher uma coisa e outra Jogadores da bola ou jogadores de futsal? E porquê? Olha, então vou explicar Eu vou dizer jogadores de futebol Porque tenho vários amigos que são jogadores de futebol Sim E dão-me com a mesma expressão que são jogadores de futebol Ok E jogadores de futsal eu acho que não conheço nenhum Não? E para ter uma cena séria Preferias ter uma cena séria Que é um jogador de futsal ou um jogador da bola? Futsal se calhar personalmente desconhecido Ok, ok Comprar uma mala de luxo Ou ir de férias para um sítio paradisíaco? Ai Tu gastas muito mal Ir de férias Ir de férias Ah, mil vezes ir de férias Prefiro momentos a coisas Sem dúvida alguma Ok, muito bem Muito bem, muito bem Ora bem, lançar uma marca Com a tua irmã Ou uma collab Com a Carolina Gelantes? Boa, para quem não sabe Antunes é muito fã da Carolina Gelantes E portanto quisemos aqui Não, mas a minha mãe Complicar um bocadinho a coisa A minha mãe, a minha mãe Não, eu estava uma marca com a minha mãe Ah é? Sim Olha, surpreendente Vamos terminar o este ou aquele Com um áudio De alguém que Tu conheces Muito bem, não é? Já falámos dela aqui hoje É a tua irmã Ela tem aqui um este ou aquele Preparado para ti Estás pronta? Não Vamos ouvir o áudio Aqui vai Perdoar a traição do namorado Ou perdoar a traição de uma amiga Beijinho, Jessica Antunes Como é que é? Perdoar a traição de um namorado Ou perdoar a traição de uma amiga? Esta é complicada Hum, hum Eu não sei Não sei Perdoar a traição de um namorado Ou perdoar a traição de uma amiga? Não, é assim Eu acho que para mim Hum Eu não perdoava Hum Ok Hum Eu se calhar para mim Era mais fácil perdoar A traição de um namorado Mas só pensando que Ia ser aquela coisa de A cabeça Não ia querer Estás com ele E o coração ia querer Entendes? Tipo era assim Agora de amigos Pá, adeus Nunca mais te vi na minha vida Não sei Não sei, não sei, não sei Porquê que o namorado também não pode ser adeus Nunca mais te vi na vida? É mais complicado Pelo menos tipo Eu sei que quando namoro Tipo entrega-me totalmente à pessoa E passa pela pessoa Sim Por isso Não, mas eu também não ia conseguir voltar a estar com uma pessoa que me traís E agora? Já te aconteceu? Tipo trair pode ser trair confiança Trair uma confiança Sim, sim Sim, isso já aconteceu Isso já aconteceu Eu não quero entrar em talhos Pois, já percebi a verdade Não quero entrar Ou seja, qual é a opção aqui? Não, trair a confiança Pronto, a confiança volta-se a ganhar É preciso tempo Mas acredito que se volta a ganhar Mas entre uma coisa e outra? Não De amigo, de amigo De amigo? Sim, de amigo Perdoavas a traição de um amigo? Sim Ok Eu também Mas era preciso muito tempo Porque eu não esqueço Demora imenso tempo a esquecer Nem a esquecer É tipo fingir que esquecer Ok Eu também perdava a traição de um amigo Eu nunca fui traído, não é? Mas se eventualmente isso acontecesse Filha, não há voltada já Já está Está feito Está feito Maravilha Cidade FM Cidade FM